Eu já não tava mais nos rostos, né? Ela pediu pra tirar o set dela. Por que? Ela saiu dos rostos? É uma longa história. É. Ela foi pra grota? Não sei. Mas ela não tá lá no... Ah, sei lá. Vocês são um bolo, hein, gente? Só os seis jovens mesmo pra ter essa cabeça de atinar tudo. Eu não dou conta. Caralho. Ô, mas eu acho que o Gago sabia. Esse aqui é dentro da grota, né? O dedê. Aí, lá vem.